Fala pessoal, beleza? Aqui fala aquele vídeo do canal Gameplay Channel, sejam bem-vindos a mais um vídeo Bom galera, no vídeo de hoje estamos aqui com mais um mod e o mod de hoje galera que estamos trazendo aqui para o canal É o mod do JSON galera, então vamos lá, vamos ver aqui o que esse mod tem de legal Mas antes eu vou pedir que você deixe o like aí, se inscreva no canal e ative o sininho Porque isso você vai estar ajudando bastante aqui o canal, galera, a trazer sempre conteúdo novo Então é isso, eu vou pegar aqui e vou colocar meu, calma aí, vou colocar aqui Meu cheatzinho né, meu game, como é que é, mod menu Então se vocês quiserem aprender a colocar esses cheat aí Só deixar nos comentários aí que eu vou fazer um tutorial, caso vocês quiserem né Se vocês não quiserem não tem problema Enfim, eu vou colocar aqui Deixa eu ver o que eu coloco Hum, primeiro vamos pegar a arma Bom, apertei o botão errado, apertei É espaço que escolhe né, apertei o botão errado Enfim, vamos escolher aqui armas Dá um espaço Vamos pegar qualquer arma aqui Vamos pegar essa Ok Pega essa aqui Ok, exatamente Eu não sei se tá infinita as balas Mas de qualquer forma eu vou colocar arma infinita Eita, atirou É, não tá infinita eu acho Enfim Eu acho que tá infinita sim Vamos ver Vamos ver Vamos ver se tá infinita isso aqui Ué, cadê o botão de... Ué, ele mudou de arma É, a arma não tá infinita Não coloquei o código pra ficar arma infinita Enfim Vamos fazer uma zoeira aqui A gente pode também spawnar uma moto aqui Opa Acabei atirando Esse tem um problema disso né velho De atirar sozinho Enfim Vamos procurar aqui um veículo Veículo Ok Ah Ok Isso aqui não tem nada a ver Cadê Spawn de veículos Ah, apertei Mano, apertei Enter de novo sem querer, mano Tem essa Essa coisa velho comigo Vamos pegar motos 71 E eu acho que isso aqui é moto É, beleza Vamos pegar a moto da polícia Porque a gente é brabo né rapaz Vamos subir aqui na polícia E vamos empinando aqui Porque o negócio é monstro Rapaz, ó Aqui é monstruosidade velho Então a gente vai chegar aqui Vamos ir numa cidadezinha mais Mais movimentada Beleza galera A gente dá uma zoeira aqui Já pula na rampa velho Não era pra fazer isso Fazendo coisas de nubs Cara Enfim Subiu aqui na moto Vem, vem, vem Derruba os pedestres Toma velho Empina essa moto A moto é pesada Rapaz Boa Sobe Blame, blame, blame Caramba mano Eu acho que aqui Aqui passam alguns pedestres Já dá pra gente Guardar a arma Enfim Já dá pra gente Fazer aquela baguncinha Na Califórnia Eita errei Policial Tchau Enfim Fazer a baguncinha Derrubar a gangue mesmo Eu tô nem aí Ai What the fuck Não, atira pro alto Atira no cara Seu maluco Vou pegar um dinheirinho aqui Vai, vai, vai Acelera, 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 acelera Meu Deus mano Quase que o Clovis me pega mano O agente Clovis ali Fazendo seu serviço ali Quase pegou a gente Vamos lá Vamos ver até onde a gente consegue Eita Mano Tá complicado ali Opa Sai da minha frente Ó o cara Entrando na minha frente Mano Não Matei o soldado Brian ali Mano Policial Brian Ok Moina aqui Eita 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 Nossa Que é Zero zero Os bondes Mano Ai 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 Não bate no meu carro Não Ferrou Meu Deus Sai daí Sai daí Sai daí Vai explodir Ô louco Corre Ai eu tô apertando um botão Na lógica Tô achando que é É PS4 Cara Que corre pela Analógica Cadê o policial Ih mano Os policial Ih desencanou de mim Eu acho que dá até pra fazer um código de carro aqui Eu acho que os policiais não tão nem me vendo Ai Ai Quase Quase Meu amigo Não tá pra brincar de Beetlejuice não Cara Isso tá aqui em cima Não vai me pegar Ah tá aqui embaixo Tá bem very nice Esse aqui por enquanto Então Vamos Pegar aqui Fazer um código Rapidolas Pegar o veículo Dar um spawn aqui né Pegar qualquer moto Pega isso aqui Que eu não sei o que que é Ué Não spawnou aqui velho Aonde spawnou Aonde spawnou Tá Vamos tentar de novo Spawn de veículos Vamos lá Pode ser essa moto aqui mesmo Boa Boa Agora sim Pega a moto rapaz E vamos lá Não Animal Animal de teta Vamos lá Sem Beardjuice Aqui é o Piloto Piloto Meu Deus Que isso A moto tá maluca Possuída Que isso Aqui é o famoso Nossa O cara é piloto demais Aqui é o Nossa Nossa Ah WTF Mano Como que o cara me prendeu Se eu tinha derrubado a moto dele Mano Não Faz Sentido Algum Mano Fui dar uma de Beardjuice Ali Cara Me lasquei Me ferrei Mano WTF Velho O cara me prendeu Me capturou Caído Mano Caraca Velho Enfim Agora vamos ter que esperar Aquela historinha Tal Que ele fala Que os policiais Ficaram com minhas armas E tal Que não sei o que Que não sei o que Lá E Pega o meu dinheiro E não sei o que Não sei o que Lá Ok Bom Vou deixar Vou mostrar a skin Aqui pra vocês O mod Aqui do Do Jason Se vocês quiserem Eu vou deixar na descrição Pra vocês Poderem baixar E usar Deixa eu achar um lugar Mais bonito Aqui Um lugar Mais claro O ruim que essas skins Elas ficam muito escuras Vou ver se eu mudo o tempo Também Aproveitar aqui Vou mudar o tempo Clima Vamos procurar um clima Mais claro Aqui Não Tá muito escuro Muito escuro Muito escuro De noite Neblina É Parece que não Né Eu acho que assim Tá bom Eu acho que assim Tá bom Não sei Ok Eu acho que Não tá legal Mas acho que Os prédios Fazem muita sombra Eu acho que Se eu ficar na rua Aqui Deixa eu ver Bom É Na minha opinião A imagem A skin Tá um pouquinho escura Cara Não sei por que Enfim galera Essa aqui É um mod Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se gostaram Não se esqueçam Como eu disse No começo do vídeo De se inscrever Deixar o like Compartilhar com seus amigos Que isso ajuda Muito Mais muito Na avaliação Do canal E ajuda Pra eu trazer Mais vídeos Como esse Então é isso galera Valeu Falou Aquele abraço E Tchau Tchau Tchau